Você já se sentiu desvitalizada e desconectada do seu corpo e do seu prazer? Tá faltando um tempo aí pra você se cuidar e dar aquela reforçada na sua autoestima? Então eu tenho uma oportunidade bacana pra te apresentar. É o meu novo curso de ginecologia natural e autônoma. É um curso totalmente online com 5 anos de acesso e nele vamos ver princípios básicos da ginecologia natural e autônoma, principais ervas e óleos essenciais pra saúde íntima feminina, sendo que vamos estudar a fitoquímica e a fitoenergética, o que cada planta tem de magia pra nos oferecer. Práticas ancestrais como vaporização do útero, banhos de assento, defumação do útero, um vídeo bônus falando de ciclicidade feminina, como podemos ser potentes assumindo a nossa ciclicidade de uma vez por todas, uma área de atualizações com medicinas ancestrais, medicina do alho, medicina da babosa, saberes femininos que você pode fazer na sua casa, materiais de apoio como e-books e apostilas completamente atualizados. Você tem de bônus dois podcasts, um com a meditação dos seios e um com uma meditação pra valorizar a ciclicidade feminina. E pra este novo curso nós vamos ter um encontro online ao vivo de duas horas, onde falaremos como a ginecologia autônoma pode nos trazer autonomia e autoconhecimento e também pra tirar dúvida de todas as participantes e encontrar o seu caminho personalizado pra você começar a utilizar as práticas da ginecologia natural. E o que você pode ganhar com isso, minha querida? Vou te dizer. Prazer, autoconhecimento, aumento do potencial orgástico, mais sensibilidade, todos esses recursos podem ser coadjuvantes no tratamento de infertilidade, podem reduzir os desconfortos com a menstruação e os sintomas da menopausa e do climatério, podem te ajudar a diminuir as cólicas e dores de cabeça decorrentes da menstruação, podem te ajudar a cuidar de vaginites, candidíases e várias inflamações das partes baixas. Podem descobrir como as ervas podem cuidar de aspectos psicossomáticos e emocionais. Enfim, podem te devolver de uma vez por toda a autogestão da sua saúde e do seu prazer, descolonizando o seu corpo pra que você tenha autonomia sobre ele. Este pode ser um caminho pra verdadeira espiritualidade feminina. Além dessa versão completa com aulas gravadas, materiais de apoio, atualizações e um encontro ao vivo online, nós temos outras duas versões desse curso. A versão somente com aulas gravadas e a versão pocket com duas aulas gravadas e uma apostila. Então, se você sentir de estar conosco, dá uma olhadinha abaixo desse vídeo. Tem três versões do mesmo curso e certamente uma delas vai ser adequada pra você. Além disso, você vai entrar num grupo exclusivo do Telegram, onde a gente vai poder conversar e se atualizar a respeito desses recursos maravilhosos e ancestrais que a ginecologia natural e as nossas ancestrais nos deixaram. Entrego a vocês com todo carinho, com todo afeto e com toda a minha responsabilidade esses tesouros que caíram nas minhas mãos. Eu sou Aisha Almeh, formada em farmácia e naturopatia, sou terapeuta corporal reichiana, terapeuta tântrica, bailarina e vai ser uma alegria caminhar com você. Um beijo, até breve. Tchau, tchau.